Cadê o docinho que estava aqui? Vovó já estava saindo quando se lembrou de avisar as crianças que tinha deixado um docinho na mesa da cozinha. Na mesma hora, elas pararam de brincar e foram correndo para a cozinha, só que não viram nenhum docinho em cima da mesa. Chamaram a vovó. Aí, cadê o docinho que estava aqui? O gato comeu. Saiu todo mundo correndo atrás do gato. Mas de que gato? O gato de botas? O gato da vizinha? Julinho gatinho? Ou o gato namorado da Sofia? Cadê o gato? Foi para o mato. Que mato? O mato sem cachorro, mato grosso ou mato onde mora a cuca? Que mato, meu Deus! Cadê o mato? O fogo queimou. O fogo do fogão? O fogo do cachimbo do saci? O fogo apagou? Ou o fogo da queimada? Fogo? Que fogo! Cadê o fogo? A água apagou. A água da torneira? A água da chuva? A água do rio? Do mar? A água de cheiro? A água da fonte do tororó? Cadê a água? O boi bebeu. Que boi? O boi da cara preta? O boi zebu? O boi da linha? O boizinho? Ou o boi do pai do seu vizinho? Cadê o boi? Foi levar o milho. Milho? Que milho? Será o milho de pipoca? Essa não. Esse ele não pode levar. Mas... Cadê o milho? A galinha comeu. Que galinha? A galinha ruiva ou a dos ovos de ouro? A galinha choca ou a galinha chata? Eu não sei. E você? Sabe? Cadê a galinha? Foi botar ovo. Ovo de páscoa? Ovo de ouro? Ou ovo de colombo? Claro que não. Ovo de galinha, é claro. Mas... Cadê o ovo? Foi batido. Foi mexido, remexido e misturado. E entrou no docinho. Que docinho! O docinho que a vovó deixou em cima da mesa. E essa história foi escrita por Maria Ângela Rezende.